E olha, a gente segue falando de economia aqui no Bom Dia Alep, segundo a síntese dos indicadores sociais 2023 do IBGE, o rendimento do trabalhador piauiense cresceu mais do que o rendimento médio nacional e já superou a renda do trabalhador nordestino. Para sabermos mais sobre os impactos positivos que isso traz para a nossa economia, nós vamos conversar com o planejador financeiro Eduardo Miranda. Bom dia, seja bem-vindo, é um prazer em receber. Bom dia, Juliana, obrigado pelo convite. Olha, quando a gente fala sobre essa questão do aumento do rendimento do trabalhador piauiense, a gente vê que foi um aumento positivo, bem expressivo, inclusive em relação aos outros estados brasileiros. Apesar que se deve, vamos dizer, esse aumento tão positivo da renda do trabalhador piauiense? Foram três coisas, na verdade, que ajudaram isso. A gente teve aumento de emprego, um aumento grande da informalidade também, que isso é contado, não é contado só dos empregos formais, mas informalidade que eu digo que não são empregos CLTs. O MEI, por exemplo, cresceu bastante no Piauí. Então, isso ajuda muito no aumento dessa renda, porque ele conta a renda bruta e não a renda líquida do piauiense. E a gente percebe também, até pelos dados, que teve um aumento muito grande também na porcentagem da população mais abastada, digamos assim, mais rica da população, que isso influencia na média também. Foi uma coisa que a gente viu até em todo o cenário mundial pós pandemia. Eduardo, quando a gente faz uma balança geral desses rendimentos, desses aumentos, em comparação também, inclusive, aos outros estados nordestinos, o Piauí também se destacou. E aí, quando a gente fala, que você falou que não pesa bastante, não só daquele trabalhador mais de classe média, mas tem aí na balança todos esses trabalhadores, inclusive as pessoas mais ricas, o que a gente pode trazer de positivo, então, para a economia do nosso estado? A renda média aumentando, e aumentou bastante, a gente saiu de uma média de 1.500, que era muito baixa, para uma média acima de 1.900. Então, hoje, o Piauí está acima da média do Nordeste, inclusive, que ele era um dos mais pobres do Nordeste, hoje está em cima da média do Nordeste. Então, isso aquece a economia, fazendo com que o ritmo de crescimento dos próximos anos provavelmente seja mais rápido ainda. Dá um poder maior de compra, pode-se dizer assim, para o trabalhador Piauí esse. Exato, porque, seja onde for que estiver esse dinheiro, ele vai fazer a economia rodar. A não é da classe C, está na classe B, está na classe A, não importa. Se essas pessoas estão ganhando mais dinheiro, consequentemente, elas vão comprar mais, consequentemente, elas compram mais, rodam mais. Empresas vão precisar de mais funcionários, porque vão ter mais serviços. Então, a economia, por um todo, se aquece e, consequentemente, provavelmente, a gente veja aí nos próximos anos isso melhorando, inclusive. Olha, a gente saiu recentemente de uma pandemia, a gente, vamos dizer, que nesses últimos anos as pessoas ainda estão se erguendo, reerguendo financeiramente. Quando a gente fala de um dado desse tão positivo, principalmente para o Estado, que é considerado um dos mais pobres do Nordeste, é um ponto também que deixa a gente, vamos dizer, com expectativa melhor de condições de vida desse trabalhador, também da sociedade piauiense, pode se dizer assim, Eduardo? Sim, sim. Inclusive, parte da fala do meu colega ali na última entrevista era justamente falando isso, que quando a gente fala de baixa renda, basicamente o ganho dessa classe vai se dividir em três gastos, alimentação, moradia e transporte. Então, se a gente está falando de um ganho no passado de R$ 1.500,00 média, subindo para um ganho de R$ 1.400,00 agora, a gente está falando de um aumento de quase 30% do poder de compra. Isso muda muito dentro da realidade de uma família. A gente está falando aí de R$ 400,00 a mais, que num supermercado faz muita diferença. Pode ser já a parcela de uma moto, ou seja, uma melhoria de transporte para a pessoa, ou até, dependendo do programa que a pessoa conseguir entrar na minha casa, na minha vida, já é a parcela de uma casa também. Então, já é sair do aluguel para o sonho da casa própria também. Então, a gente percebe que pequenas mudanças, por mais que pareçam às vezes pequenas, fazem uma grande diferença na vida de uma família de baixa renda. Olha, você falou dessa questão de fazer a diferença na renda familiar, mas muita gente escuta na rua, as pessoas falando que aumentou, teve essa renda, vamos dizer, esse ganho, até aumento do salário mínimo esse ano, mas que as pessoas também reclamam que aumentou também o preço das coisas. Então, tem essa proporcionalidade aí. Então, como uma dica final aí, como é que a gente pode ajudar essas pessoas que estão assistindo a ter um controle financeiro melhor, realmente, já que está com um rendimento maior, mas também dá um controle aí para que esse rendimento permaneça ainda positivo. Eu vou ser bem sincero, quando a gente está falando nessa faixa ali de R$ 1.900,00, por exemplo, que é a média atualmente, você não tem muito o que fazer em relação de controle financeiro, porque realmente o dinheiro que você vai receber vai ser para pagar a sua moradia, pagar o seu transporte, pagar a sua alimentação. Então, se todo o seu dinheiro está sendo consumido para as suas necessidades básicas, a coisa mais inteligente a se fazer nesse caso é ter uma renda extra. Você procurar algo a mais que você consiga fazer ali dentro do seu dia que vai incrementar a sua renda. Então, tentar vender alguma coisa, tentar fazer comida em casa e vender, tentar ser representante de alguma marca, existem hoje marcas de comércio, cosmético, maquiagem, suplementação, que você consegue representar e vender. Então, tentar ter uma renda extra é muito mais importante nessa categoria do que você tentar economizar, porque a economia não vai fazer muito sentido, porque tudo que você consome já é necessidade básica. Ok, então. Obrigada pelos esclarecimentos. A gente agradece a participação do planejador financeiro Eduardo Miranda Bandeira. Obrigado, Juliana. Obrigado.